Olá, boa tarde, vamos lá, fechamentinha aí, dia 18 do 8, são 18 horas e 15 minutos, o mercado hoje puxou uma alta forte, então, Bovespão puxou 2.40, o banco está bem sujo, Bovespão puxou 2.40 e chegou a fechar ontem para fora do canal, testou a 200 do diário e hoje voltou com um volume bom em Bovespa no diário e no semanal, se fechar desse jeito, ele fica bem interessante para a próxima semana, mas lembrando que o candle semanal só fecha na sexta-feira. Lá fora, testou as máximas, o Nasdaq rompeu, o S&P está lá se escana ainda, tem grandes... nosso mercado aqui, se for analisar, ele não chegou a testar as máximas. O dólar também segue embolado, faz tempo que ele está trabalhando, desde que tem essa faixa de preço bem larga do dólar, acaba não definindo, acho que o cenário é bem diferente aí. Os destaques do lado negativo, vamos ver, do lado negativo, não caiu nada hoje praticamente, as ações mais negociadas, e do lado positivo, o Magazine Luiza, aí a JHSF, que estava todo mundo chorando ontem, que estava caindo, ai meu Deus, é o apocalipse, mas olha o gráfico no semanal dessa ação, como é que ela está, ó. Já começa a ficar bem interessante o papel, se não tiver aqui eu vou até colocar, a JHSF está aqui já no meu radar, então vai ficando bem interessante, aí GGBR, ó, VVAR subiu bem, vendi uma put de VVAR, acreditando num possível pullback, mas se também tivesse que comprar o papel, pra mim não ia ter problema não. Vpac, JSLG, ó, Goal, CSNA, os em Minas, bastante coisa, HBOR, puxando 6% de alta, nossa, eu sei se... vamos ver as mais líquidas, quais foram, as mais líquidas, ó, Magazine Luiza, Vale, com 2 bi, ó, VVAR, aí depois só a Petro e Tube, papéis aí com o passar do tempo, eles vêm perdendo seu espaço aí na, entre as ações mais líquidas da bolsa, né, OB3, a gente tem ações aí cada vez mais, com volumes bem altos, não sei se é um sinal de alerta, ó, só o volume hoje, cima da média, diga-se, de passagem, na Magazine Luiza. É... vamos dar uma olhadinha nas ações, eu tô carregando, ó, R-Log, nem vai, nem não vai, meu, café de lado, a Clabinzinha, aos pouquinhos, tá andando, meu stop tá aqui já, já tá acima do alvo que eu tinha estabelecido antes de entrar na operação, Eternite, deu uma reagida, né, Eternite, puxou 6% de alta, no semanal segue, meu stop tá aqui, tá abaixo dessas, dessas mínimas aqui, então, trabalho com o candle fechado, né, pra stopar, vamos ver aqui, o que que tem de bom aqui, Enate, não, a FESA, eu cantei esse trade e não peguei, ó, esse trade, putz, eu olhei ainda, eu fui pegar a CSNA e não peguei, ó lá, ó que trade de livro aqui, bela pernada aí, o papel subiu 8% em 2 dias de trade, sem passar calor ainda, PRKM, esse eu tava de olho, mas já não, TECS, ó, DETECS também vai ficando, deixando 2 candles aí na semana, fica 2 semanas trabalhando mais ou menos no mesmo regime, de preço, mas esses pavisos grandes aqui, eles, desconotam aí uma certa força compradora, Mills, ó lá, Mills também, só não gostei da Mills, porque ela perdeu a 200 aqui do, do diário, a card 3, card 3, bandeirinha, remedia, remedia não vem, pra se pendurar as ordens de compra, remedia, tô de olho nela, antes das retrações, CA, não, CA ficou feia, vou até tirar daqui, faz sentido, o tier, ó, tier, se reagir, fica interessante, porque ela tá bem na primeira retração de Fibo aqui, vou inverter, pra quem, quer olhar, Fibo bonitinha, 28%, Fibo nática, tá bem em cima de uma retração de Fibo, daria um trade bem interessante nela, no semanal, em cima da 21, ver se entra uma reação no papel, a JH, ó, no semanal ela vai ficando bem interessante, e no diário ela armou um 9.1, eu já vou mudar você lá pra cima, porque já, legal pra mim já, eu deixo, favoritas aqui, pra superar aqui, eu já pego ela, uma parte nesse 9.1 aqui, porque é um 9.1 que é interessante, porque no semanal, ele faz bastante sentido o trade, e se ele ganha, entrou o volume no papel, ele fechou acima das médias, ele vai, se ele romper essa máxima, ele rompe praticamente a 21 também aqui, e com a 200 encostando, então fica um, dá uma certa, uma certa, força no trade aí, então, vai pro meu radar, essa não, VVAR, VVAR já deixou um 9.1 também, meio emboladinho, virou a média pra cima, entrou o volume no papel, tá próximo a uma região de suporte, o semanal vai ficando bem interessante, na VVAR, e esse também não, esse eu falei, Alpa, Alpa, duas semanas, uma lateralização, não cai muito não, RZ também não, R, V3, olha só, hum, essa também, eu vou favoritar, eu vou favoritar também, lá, de repente eu encerre o trade em Klabin, e abra alguma outra posição, pensar amanhã, não gosto de ficar com muito papel, carregando isso em trade, porque, se o mercado vira de uma vez também, você toma 3, 4, se pode à toa, mas que essa ficou interessante, pra caramba, ficou né, 9.1, barrona de força, ó, abriu em cima da 200, abriu na mínima, entre a mínima, e fechou lá na máxima, com volume, aí armou um PCzinho de compra no semanal, putz, aí chama demais também, pra comprar o papel, aí vamos dar uma olhada nas ações, que eu vejo, é, que estavam feias, pelo menos, ó, YouTube não reagiu tão forte assim, tá numa retração de fibra lá no semanal, aí o BBDC também, ó, BBAS, bem, nada, foi uma alta expressiva hoje, mas não, não mudou muito a expectativa dos papéis, dos bancos, vamos ver a Cielzinha, o Ciel também, o BBSE, subiu 3%, o BBSE já deixou um queiro um pouco mais comprador, mas tem uma forte resistência nessa região também, o BBSE, ó, média encostando, aí o Ziminas, essas ações, quando fala, meu, cirurgia, ó lá, foi, ó, o treidaço, GBR, treidaço também, embri, embri entre a cruz e a espada, se perder isso aqui, eu acho que aí a Zeda, de novo, né, essa regiãozinha aqui, aí, eu acho que a Zeda, né, porque, ó, perdeu essa região, fez um, voltou até, mas não segurou, e vem, vem voltando o papel, semanal, não entra, não reage, né, pra fazer um pivôzinho, romper um pivô de alta, as aéreas, romper as aéreas, nada também, não mudou em nada, essa alta de hoje, ó lá, no máximo, uma entradinha aqui, mas não é muito meu perfil de trade, não, prefiro, JBS, hoje foi um 0x0, ontem subiu, freneticamente, Camil, ó, Camil de novo, mais 3%, mas não mudou minha expectativa, não tá, enroladinha, BEV, BEV, já não, já não deixou nem, a compra armada, pra amanhã, TA, nada, ó, um monte de ação aí, fechou nas máximas, né, como foi que foi as construtoras, então tá aí, ações no radarzão, pra amanhã, lembrando, tem caráter educacional, opere o gráfico, respeite seu plano, tem um plano operacional, bolsa não é feito pra brincar, aqui os riscos são bem, são bem sérios, a gente fala de dinheiro, de alavancagem, tire esses caras, tenha um plano, respeite seu plano, que esses caras aqui, não vão fazer parte do seu conteúdo, da sua, do seu trading, telegram, então, se quiser compartilhar alguma coisa, eu posto algumas coisas privadas, lá no telegram, eu envio aos sábados, uma lista, com as ações que eu considero, no radar pra semana, se você quiser receber, é só me passar seu e-mail, e se você curtiu, gostou do vídeo, o conteúdo te ajudou, de alguma forma, dá um joinha, peço que classifique, pra mim aí, o vídeo, que aí ajuda, cada vez mais, a gente a, a divulgar um material, com mais qualidade, pra vocês, que assistem a gente aí, pra, nessa nossa, grande jornada.